Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Fernando Rezende. Galerinha, hoje eu vou fazer um chuchu refogado. Eu aproveito tudo galera, chuchu inteiro. Não tiro casca, não tiro miolo, não tiro nada galera. Eu faço refogado desse jeito. Não jogo nada fora, não desperdiço nada. Ó, aqui tem pimenta do reino, tem coentro e alho. Ó, o chuchu vai ficar desse jeito, tá vendo? Ele refogado. Tá vendo? Agora vou ralar e vou mostrar pra vocês. Pronto galera, vou mostrar pra vocês agora. Ó, aqui, esse ralador, vou pegar o chuchu, ó, tá vendo? Ó, a onda eu vou ralar. Vou ralar ele todinho, deixei ele de molho. Ó, tá vendo? É assim que a gente rala, tá vendo? Ó, e essa parte aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Essa parte aqui que eu vou, tá vendo? Ó, vou ralar, tá vendo? Dessa maneira que a gente vai ralar, tá vendo? Ó, olha como fica. Fica desse jeito. Eu vou ralar tudo, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Olha como tá ficando, tá vendo? Ó, desse jeito que vai ficar, tá vendo? Aonde eu tô ralando. Nessa parte aqui, ó, do ralador. Ó a parte, como tá ficando, ó. Vou aproveitar tudo. Tem dois chuchus aqui, ó. Eu vou ralar tudo, já volto pra mostrar pra vocês. Vou mostrar melhor a parte do ralador que eu tô ralando, ó. É essa aqui, ó, tá vendo? É essa parte aqui, ó. Ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Deixei de molho. Esses dois chuchus. Pô, aproximadamente, acho que uns 10 minutos. E uma colher de bicarbonato. Lavei, bonitinho. E eu tô ralando, ó. Não é nesse aqui, pessoal, ó. Dessa parte aqui, ó. Grandona aqui. É essa pequenininha que é pra ralar, ó. Ó. Vou terminar de ralar e já mostro pra vocês. Olha a parte branca, ó. Vou chegando naquela parte do miolo, já. Tá vendo? Olha como ficou, ó. Tá vendo? Ó. Ralei tudo, já. Agora eu vou colocar pra refogar. Com esses ingredientes aqui. Óleo. Se vocês quiserem colocar aquele sazão também, pra dar um gostinho a mais, vocês colocam que fica uma delícia também. Vou colocar pra refogar. Olha, galera, ó. Tá vendo? Eu não coloquei água, ó. É água do chuchu. Tá vendo? Ó. Essa água vai secar. Essa água aqui vai cozinhar o chuchu. Tá vendo? É refogado, ó. Enche de água. Ó. Não coloquei um pingo de água. Ó. E vou deixar secar aqui. Aí eu mostro pra vocês como ficou. Olha, galera. Ó. A água secou todinha. Tá vendo? Ó. Ó. Toda seca. Cozinhou com a água do chuchu. Vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês. Galera, como ficou, ó. Tá vendo? Sem água nem nada. A água do chuchu cozinhou, ó. Tá vendo? Ó. Tá quente ainda. Tá vendo? Tá saindo até fumaça. Ó. E acrescentei esse tempero aqui, ó. Esse sazão de carne. Uma delícia, galera. Faça que vocês vão adorar. Galera, quem gostou, deixa um like. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilha com seus amigos. Se vocês gostou, não gostou. Quem se inscreveu no meu canal, que toda vez que eu fazer uma receita, vocês vão receber a notificação dos vídeos meus. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, galera! Tchau, galera!